Olá, Super! Sejam muito bem-vindos a mais um dia especial de podcast. Nós estamos aqui na segunda temporada tão especial. Com certeza vocês já assistiram agora o nosso vídeo do nosso evento que teve, Supers em Ação. E agora dando seguimento nessas histórias maravilhosas de Supers aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa que me impactou pela história dela, da forma que ela planejou para chegar aqui nos Estados Unidos. Ela é Thaís Lima. Ela vai se apresentar agora para vocês e a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, para poder vocês usufruir de tudo isso, dessa história dela, que me fez refletir nessa importância que eu trouxe para vocês sobre o planejamento com agenda. Tem tudo a ver, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar ao máximo. Então, Thaís, você se apresenta. Muito obrigada por você estar aqui. Hello, Supers! Eu sou a Thaís. Minha história de vida é, assim, não tão comum, porque, como eu falei para a Ana, né? Eu vim de uma família bem simples. Então, assim, eu costumo falar que eu não era uma garota, assim, de grandes sonhos, porque eu olhava para a dificuldade que meus pais tinham para criar eu e as minhas duas irmãs. Então, eu pensava, como vai ser? Só que, de uma coisa, eu tinha certeza. Daquele jeito, eu não podia ficar. Então, eu não tinha tantas perspectivas de futuro, mas, dentro de mim, eu sabia que eu ia encontrar uma maneira para ser diferente, mudar a minha história. E foi assim que, com pouca idade, aos 13 anos, eu comecei a planejar participar de vestibulinhos para conseguir fazer um curso técnico, para conseguir um trabalho mais rápido. E, aos 13 anos, eu planejei isso. Comecei, na época, eu fazia a oitava série, né? E planejei isso. Fiz inscrição em dois cursos, que, na época, era processamento de dados. Estava em alta, todo mundo queria isso. E para o magistério. O processamento de dados era na Unicamp. Eu fiquei numa classificação, assim, muito distante. Não consegui a vaga. Mas, no magistério, eu fui classificada e iniciei o curso. É técnico, que durou quatro anos. No final de 17 anos, já tinha acabado de fazer os 18, eu me formei no magistério. Estava ali habilitada como professora da educação infantil e do ensino fundamental 1. E foi nesse momento, assim, que eu olhei para mim, para a minha história, né? E falei assim, poxa, quatro anos da minha vida se passaram. Eu não tinha perspectiva de vida, assim, de futuro nenhuma. E, de repente, eu estou com já uma profissão nas mãos, né? Mas, e aí, o que fazer daqui para frente, né? Eu tenho o diploma, mas agora eu preciso ir atrás para me encaixar nesse mercado de trabalho. E foi quando eu comecei a enviar currículos, enfim. E eu consegui trabalho numa escola de educação infantil, na rede privada. E, com pouco tempo, assim, eu já era coordenadora dessa escola. Coordenadora pedagógica. E foi nesse meio de tempo que eu falei, não, eu preciso aproveitar todas as oportunidades que estão surgindo. E, de novo, entrou na minha vida a função do planejamento, né? Então, eu comecei a planejar o que eu iria conquistar dali para frente e o que eu precisaria fazer. Então, eu comecei a me dedicar a mais estudos. Comecei a fazer curso preparatório para concurso público. E, ali, logo na sequência, alguns anos assim, já na sequência, eu fui aprovada no concurso público do Estado de São Paulo. E, depois, logo na sequência também, acho que foi até no final do mesmo ano, eu prestei o concurso para a Rede SESI de ensino. Eu fui muito bem classificada. De 7 mil inscritos nesse concurso, eu fui classificada em 13º lugar. Isso, assim, foi uma vitória muito grande para mim. Então, cada vez mais eu percebia o quanto que o planejamento, né? Das ações em busca de um sonho valia a pena, né? Fazia sentido e me trouxe bastante retorno. Nessa época, eu já era casada. Já tinha mais ou menos 3 anos de casada. E, nesse mesmo momento, eu estava planejando já ter um filho, né? E aí, eu fiquei dividida entre ter um filho ou realmente continuar me dedicando, né? Aos estudos. Aos estudos. E eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um desafio muito grande para mim, né? Eu sabia, assim, eu não posso parar. Porque se eu parar, eu posso perder o ânimo, né? Então, eu sempre envolvida, assim, desde muito cedo, né? Comecei nessa área da educação aos 14 anos, né? Com 16, eu já estava executando já meu trabalho pedagógico. No segundo ano de magistério, eu já podia lecionar. Então, eu sabia, convivendo bastante, assim, com criança, formação. Eu sabia que seria importante eu não parar, né? Porque isso também ia fazer parte ali da educação e do desenvolvimento da minha filha. Então, criei coragem, juntei todas as forças e iniciei. Foi quando eu iniciei minha graduação na pedagogia. Eu me formei em pedagogia, supervisão e administração escolar. E, nesse período, eu assumi, né, também o trabalho pedagógico no Ensino Fundamental 1 na Rede Estadual de São Paulo. Esse foi o primeiro desafio, assim, muito grande como concursada, porque, como concursada da rede pública do Estado, mesmo que você tenha lá a pontuação, na verdade, você vai ter privilégio, assim, para escolher, né? Durante a atribuição de aula, escolher uma escola próxima da sua casa, lugares mais viáveis para você, de acordo com o seu tempo de casa. Então, como eu era iniciante, então, eu fiquei, assim, no fim da lista para escolher, né, durante a atribuição de aula. E aí, sobrava o quê? As escolas muito mais longe, aquela que você tinha que pegar quatro ônibus, né, para ir, dois para ir, dois para voltar. Lugares mais difíceis, né, regiões, assim, mais complicadas de entrar, enfim, uma clientela ali, né? Vamos dizer, assim, mais difícil. Em situações, assim, de... A gente fala, na época a gente falava favela, né, mas são as comunidades. Então, não é questão de preconceito, mas é questão que era, até o acesso a esses lugares eram mais difíceis. Então, eram escolas dessas regiões, assim, que acabava sobrando. E eu descobri que próximo da minha casa tinha uma escola, num bairro, assim, bem próximo. Eu falei, nossa, por que que tá sobrando, né? Nossa, que sorte que eu tive. Eu vou querer essa? Bem dez minutinhos, assim, da minha casa? Eu quero essa. E eu não entendi por que que tava sobrando, né, eu sendo a última lá da lista a escolher. E aí eu descobri. Quando eu cheguei lá, né, eu me apresentei pra equipe pedagógica da escola, direção, coordenação. E eles perguntaram pra mim, assim, você tá preparada pra trabalhar nessa escola? Eu falei, sim, estou, né, eu já tenho bastante experiência. Embora no estado eu só fiz estágio, mas ainda não fui, né, um professor efetivo da rede. Mas já tenho experiência com isso. Eu falei, não, você não tá entendendo. Aqui é uma escola onde, que fica numa região que abastece Campinas e região, que era a minha cidade, no tráfico de drogas. Você sabia disso? Eu até tinha uma noção, assim, um pouquinho, meio por cima, né, mas não a gravidade total. Aí ela disse pra mim, aqui, a realidade dessa escola aqui, 99% desses alunos são frutos de gestações. Crianças geradas na droga, 99%. Quase todo mundo, né? Então aqui a gente convive diariamente com desafios assim, vindo dessa situação. E você estudou, né, você sabe disso, você fez faculdade, fez o magistério, você sabe os impactos que tudo isso traz pro desenvolvimento de uma criança, principalmente a questão da aprendizagem. Eu falei, não, tudo bem, mas ainda assim, eu não tinha muita noção, né, realmente, assim, a grandiosidade do problema. E principalmente quando a gente tá, assim, recém-formado, tá naquele auge, você quer pegar todos os desafios, você quer provar pra você mesma, né? Enfim, e quando eu realmente me deparei com a realidade, eu vi que não era bem assim, né? Então, assim, eu tive que apresentar um projeto, na verdade, mesmo com a classificação do concurso, eu tive que apresentar um projeto. Se esse projeto meu fosse aprovado, eu pegaria a turma. Se não, eu ficaria ainda lá na fila de espera, esperando o próximo ano, a atribuição do próximo ano letivo. E, naquela época, eu não tinha computador em casa. Não tinha computador, não tinha internet. E precisava montar um projeto. Sim. E eu falei, né, eu preciso pesquisar, preciso montar. Pensei de ir na biblioteca pública, né, da cidade. Falei, nossa, quanto tempo eu não vou lá. Detalhe, eu terminei minha primeira graduação sem internet, sem computador na minha casa. Meus trabalhos eram tudo à mão, eram apresentados, assim, sem recurso tecnológico nenhum. Né, enfim. E venci tudo isso. Tudo, assim, com muito orgulho. Porque eu olhava pessoas... É quando a gente falou da determinação. Exato. Olhava pessoas que tinham todos os recursos que eu não tinha. E apresentava, assim, um material, assim, bem mediano. E eu, com tanta falta de recurso devido, né, à minha situação financeira, à minha simplicidade de vida, só o desejo e a vontade mesmo dentro de mim. E eu via, não que ninguém me falava isso, mas eu conseguia já avaliar a diferença do que eu entregava com tão pouco recurso. Então, isso tudo serviu de muito aprendizado pra mim. Eu falava, independente da falta de recurso, se eu quiser, se eu tiver determinação, eu chego. De alguma forma, eu chego onde eu quero, né? E foi assim que aconteceu. Então, meu projeto pra entregar pra essa escola, pra equipe pedagógica, foi, assim, escrito à mão. Todo mundo, na época, chegava com um disquetezinho. E eu cheguei lá com as folhas. Escrita bom, né, com o meu projeto. Mais do que provado que foi você que elaborou tudo, né? E foi tão interessante, porque a coordenadora, na hora que pegou o meu projeto, ela pegou, assim, no papel, ficou olhando, assim, pra mim. Falei, foi você que escreveu isso aqui? Falei, sim, fui eu. Tá bom, ótimo. Depois ela me explicou, ela falou, não, eu achei diferente, né? E a sua ousadia também, porque as pessoas se preocupam tanto em uma boa apresentação, né? Por meio de disquete, digitalizadozinho, né? E você, não, você veio, assim, e simplesmente, sim, sou eu, fui eu que escrevi e tá aqui, o meu conteúdo tá aqui. Depois ela me disse, nossa, que isso chamou muita atenção dela. E na hora eu achei que não, que tava sendo uma, sei lá, uma aparência, assim, uma impressão até negativa, né? Isso que a gente tem que confiar. Tem que confiar, entregar e fazer o melhor, né? Totalmente. Com o que você tem. Porque o que é válido mesmo é o que a gente vai entregar de resultado efetivo, o resultado mesmo, né? Não só ali o papel, apresentando, né? Na verdade, no papel tava o quê? O planejamento do que eu iria fazer nesse projeto. Eu não sei nem se vê o caso, eu tenho até uma parte, assim, bem especial na história desse projeto. Não sei se eu posso colocar aqui, tá muito ligado assim. Fica à vontade. Tá ligado muito assim. Estamos aqui para aprender. Se você quiser cortar, não tem problema, tá? Às vezes não cabe aqui, mas eu gostaria muito de compartilhar isso com você. Depois você vê. Você dá pra gente, né? Vamos aprender. Vamos ouvir. E quando foi proposto que eu elaborasse esse projeto, Eu tinha uma semana pra entregar ele. E aí eu fiquei a semana toda, assim, tentando buscar dentro de mim, na minha experiência, o que eu faria. Teria que ser um projeto, assim, impactante. Porque eu estava diante de uma realidade já muito difícil, caótica. Já é difícil você prender a atenção dos alunos, estimulá-los. Imagina uma clientela onde a comunidade ali escolar já tem um comprometimento. Muitos deles. Neurológico, psicológico, né? Enfim. Então tinha que ser algo, assim, muito certeiro. Tinha que me preparar muito pra aquele desafio. E o projeto era pra trabalhar com uma turma multisseriada. Ou seja, tinha alunos do segundo, terceiro e quarta série. Porque era quarta série, não existia o quinto ano ainda. Então as crianças entravam na primeira série. As crianças que tinham dificuldade pra se alfabetizar, dificuldade de aprendizagem, por Ns, motivos. Eles entravam no segundo ano nesse projeto. Paralelo ao segundo ano, eles participavam desse projeto de intensificação da alfabetização, né? Tanto o letramento quanto a alfabetização matemática. Então eu tava diante desse desafio. Crianças de várias idades. E naquela época, como não tinha o quinto ano, e a gente não tinha o ensino fundamental ainda de nove anos, né? O Brasil ainda não tinha passado por aquela reestruturação educacional. Então eu tinha alunos, aquela escola tinha alunos na quarta série de 13, 14 anos. Eram alunos repetentes, né? Então você imagina a discrepância de idade, de objetivos, né? Ali a faixa etária, o tanto de diferença que tem, né? Entre uma faixa e outra. Enfim. Então, além de toda a clientela ser muito desafiadora, o perfil do meu projeto tinha que atender a todos. Atender a todos. Em relação a faixa etária, nível de aprendizagem, nível de dificuldade, né? Enfim. E aí eu passei a semana toda buscando, buscando, tentando, né? Eu esboçava alguma coisa, amassava, jogava no lixo. Meu material ficou a semana toda em cima ali da mesa. Meu esposo trabalhava à noite numa empresa multinacional. Ele chegava às seis horas da manhã, saía às 11 horas da noite. Ele chegava, saía. E meu material estava lá do mesmo jeito. Ele perguntava, e aí? Eu falei, ai, estou tentando, estou tentando. Aí passou a semana toda. Na sexta-feira, quando eu cheguei da faculdade, eu chegava por volta de quase meia-noite. Eu olhei pra tudo aquilo e falei, e eu senti, assim, um desespero muito grande. Eu falei, eu não vou dar conta, né? Eu acho melhor eu desistir, porque eu acho que eu não estou preparada pra isso. Eu achava que sim, mas não estou. Então, eu vou lá segunda-feira, eu converso, falo que não é o meu momento agora, que eu vou passar a minha vaga pra frente. Vou continuar estudando, ano que vem eu tento de novo. Mas aí, sabe, deitei, assim, muito triste, muito chateada. Você sabe que, né, os nossos princípios cristãos nos fazem sempre recorrer à divindade, né? Então, fiz minha oração antes de deitar e supliquei mesmo pra Deus, né? Me derramei, assim, na presença dEle. Essa é a minha condição, né? Eu fiz o que estava no meu alcance até aqui, mas eu estou diante de um desafio que, sinceramente, eu não sei nem por onde começar. E dormi. Dormi já muito tarde. Na verdade, eu dormi em cima dos livros, na minha cama. Era, assim, um monte de apostilas, né? Por volta, mais ou menos, das três da manhã, eu lembro que eu me senti já, assim, adormecendo. Ainda tentei. E quando eu acordei no outro dia de manhã, o material estava tudo ali em cima da cama. E eu acordei seis horas da manhã com o barulho do meu marido chegando, que era o horário que ele chegava do trabalho. E quando ele chegou, sabe, quando eu abri dia de olho, assim, olhei pra ele, assim, aí ele olhou pra mim e falou, e a primeira coisa que ele perguntou, me cumprimentou, ele falou pra mim, e aí, o projeto? Aí eu comecei a chorar. Ai, não me lembra disso. Fiquei até três horas da manhã e se pá disso, eu não consegui. Aí, meu marido, ele é muito, assim, muito positivo. Mas foi tão caos que ele está sempre enxergando alguma coisa boa ali na situação, sabe? Esse aí, eu acredito, às vezes isso deixa eu, assim, irritado. Mas, na verdade, é um ponto de equilíbrio, né? Com certeza. E aí, ele falou assim pra mim, ah, não ligue pra isso, não. Há seis horas ainda, ó. Vai dormir, descansa, acorda a hora que você quiser. E a hora que você acordar, você vai ver. A hora que você sentar aí, você vai ver. Você vai estar com a mente mais tranquila. A gente teve uma semana tão pesada de trabalho, de faculdade. Ele falou isso pra mim. Esse foi o incentivo dele. E ele foi pro banho e eu realmente estava muito exausta. Eu apaguei. Aí, você precisava ouvir aquilo, né? Aham. Eu apaguei. Dormi de novo. E eu dormi tão rápido, assim, porque eu estava muito exausta, que eu não percebi nem ele entrando no quarto, deitando, pra descansar. Eu dormi aproximadamente, Ana, uma hora. Porque, assim, ele chegou às seis, conversamos ali rapidinho e já apaguei. Sete horas eu acordei. Como se um despertador estivesse despertando, assim, me acordando. Sabe quando você abre o olho e acorda, mas você já acorda pulando, assim? Quando eu abri o olho, que eu olhei pro lado do relógio, ficava no mirado da cama, sete horas da manhã. E minha mãe já estava dormindo. Dormia muito rápido, né? Já passava a noite trabalhando. Quando eu olhei, eu levantei. Eu me levantei, sentei na cama e lembrei. Eu estava sonhando, Ana. Naquele período, das seis, mais ou menos, seis e cinco ali, às sete, eu tive um sonho que eu estava realizando. Meu projeto. E tudo que eu fiz. Nossa. Eu iniciei um projeto a partir de uma... E o desafio era, assim, partir o projeto numa situação, assim, real, social. De vida mesmo, né? Pros estudantes. E eu consegui encontrar o meio no sonho de criar esse projeto. Eu levantei, fui pra mesa pegando aquelas folhas que estavam em volta da cama. Fui pra mesa onde estava aquele monte de coisa. Planejei, esbocei, na verdade. Fui esboçando, esboçando. Refiz umas duas, três vezes. Até ficar do jeito que, realmente, o sonho tinha me trazido aquelas, sabe? Aquelas técnicas, aquelas ideias. Como que eu seria abordar? Exatamente. Porque eu não tinha um ponto de partida. Eu falava, por onde eu vou começar? E eu sonhei, do jeito que eu sonhei, eu levantei e coloquei no papel. Isso foi sábado de manhã. E terminei. E quando foi na segunda-feira, eu tinha que me apresentar na escola, né? E apresentar o projeto. Foi quando aconteceu que eu cheguei. Todo mundo chegou lá. Quem estava dentro de outros projetos do Estado, apresentou lá com um disquetezinho. E eu cheguei com o meu papel lá, né? Um monte de folhinha, grampeadinha. Entreguei na mão dela. E no meio de todos esses projetos, em disquete, digitado, o meu foi aprovado. Uma grande vitória, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei pra você, vamos fazer um adendo aqui, que não é uma coisa tão comum, né? Isso que eu tô falando aqui pra você. Mas aconteceu. Isso aconteceu na minha vida. E iniciei esse projeto e foi, assim, um sucesso enorme. Ana, tão grande, mas tão grande, que eu colho fruto até hoje disso. Aqui nos Estados Unidos. Eu acredito. Dentro desse projeto, tinha uma garota de oito anos, a Stephanie. Um dia ela vai assistir a gente. Ela vai saber. E ela tava ali devido às grandes dificuldades de aprendizagem, produção escrita, enfim. A família já tava, assim, né? Desacreditada que ela poderia conseguir devido ao nível de dificuldade dela. E era uma das crianças desse, dessa minha turma, desse projeto. E você acredita que ela é uma das responsáveis da minha indicação pro governo norte-americano do meu projeto imigratório aqui no país? Meu Deus do céu. Oito anos eu conheci essa garota. Passaram-se muitos anos. Eu já era psicopedagoga, já era especialista e já tinha me formado em coach, em gestão de pessoas, já era palestrante em curso de formação de professores. E eu fui convidada pra fazer uma palestra no colégio muito renomado lá de Campinas. E tô lá dando a minha palestra, tudo no final. Eu abri pra sessões de fotos, esclarecimento de dúvidas, tudo. E aí a Stephanie me abordou. Thaís, você lembra de mim? Falei, ah, Stephanie, são tantas pessoas. Me desculpa, né? Falei, eu fui aluna sua no projeto de alfabetização, lá na escola tal, do bairro tal, há tantos anos atrás, eu tinha oito anos de idade. Meu Deus do céu. Falei, eu não acredito. Ela falou assim, hoje eu sou pedagoga. Sabe por quê? Porque você me tocou tão profundamente a forma como você pegava na minha mão, a forma como... pra traçar uma letra. Não só comigo, a forma que eu via o seu carinho. Eu era só uma criança. Eu via a forma como você conduzia aquele projeto, né? Com aquelas crianças. E comigo, isso me incentivou tanto que na minha cabeça eu tinha um pensamento. Eu vou ser igual a essa professora. Uau, meu Deus, hein? Eu vou ser igual a ela. Que lindo isso. Um dia eu vou estar no lugar dela. E encontrei a Stephanie como pedagoga. Já no último... Na verdade, ela estava no último ano da pedagogia. Já era estagiária nesse colégio. E... E auxiliar docente, né? E aí, ela participando e disse tudo isso pra mim. Fiquei muito feliz. Não, seu coração era a certeza do que você fez bem feito, né? E com amor. Sim. E não parou. É por aí. É por aí. Por isso que eu falei pra você que surtiu efeito até hoje aqui, onde eu estou, nos Estados Unidos. Porque quando eu entrei com o meu pedido imigratório, né? Eu fui instruída pela equipe jurídica de muitas coisas. E uma delas é, Thais, você tem uma pessoa dentro da sua área, da sua profissão, que foi impactado profundamente pelo seu trabalho, que pode contribuir, indicar o seu trabalho aqui pro governo americano. E eu fiquei pensando, pensando. E eu lembrei da Stephanie. Falei, ah, quem sabe, né? Nunca mais vi a Stephanie. Mas quem sabe? Entrei em contato com a Stephanie. Aí, contei tudo pra ela, né? O que eu vim fazer aqui, meu objetivo de vir aqui pros Estados Unidos. Eu queria continuar meus estudos aqui. Meu objetivo, na verdade, foi de fazer mestrado aqui, né? E ela falou, claro, com certeza. O que eu preciso fazer? Aí, falei pra ela, mais ou menos, o que que era, né? O formato desse material que precisaria ser feito. Aí, ela disse assim pra mim, você não impactou a sua minha vida em ser professora? Também no meu TCC. Esse ano, eu tô me tornando uma especialista. Meu Deus do céu. Eu falei, não acredito. Ela falou assim, a palestra que eu participei, a palestra que você deu lá naquele colégio, onde eu era ainda uma auxiliar docente, foi o tema do meu TCC. Você foi a motivação da escolha do meu tema de pesquisa, do meu TCC pra minha formação. Assim, isso foi, nossa, muito gratificante, né? Assim, prazeroso demais. O que eu vejo no estudo é que você, além de você ter feito com amor, com dedicação, vivenciando os momentos reais, igual a gente tá aqui agora. A gente tá vivendo esse exato momento, né? Compartilhando aqui, ouvindo, aprendendo. Mas a gente tá aqui agora. Às vezes a gente fala assim, é, mas aqui agora, como assim? Vivenciando aqui agora. Porque se você estivesse lá, só pelo fato do valor que você tava ganhando, dinheiro, ou se estivesse lá presencialmente, mas com a cabeça em outro lugar, você não estaria ali presente entregando com tanto valor o que você fez. Mas como você entregou, você estava lá, de fato, de verdade, entregando com tanto amor, com tanta verdade, então isso causou toda essa, né? A sua história motivou ela e causou essa transformação na vida dela. E às vezes eu vejo as pessoas, elas acham que, tipo assim, elas vão olhar pra você e vão achar que você vai transformar ela. Ou olha pra mim e fala assim, ah, eu quero ficar perto da Ana, porque a Ana vai me transformar. Mas só que não é a gente que transforma as pessoas. A nossa história pode motivar, mas vai partir daquela pessoa, né? Da vontade e do desejo dela de agir, de fazer, de estudar. Mas quando a gente escuta e fala assim, eu me inspirei em você, eu fui motivada por você, aí você valida que tudo que você fez valeu a pena. Exatamente, exatamente. Estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo, é. E que, assim, está valendo a pena o seu caminho, né? A sua vida, o que você está fazendo. Isso te dá mais certeza de você continuar, de você persistir. Sim. E de continuar aprendendo no mesmo caminho, né? E por que não continuar motivando as pessoas, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Contando a sua história, né? Sim. Para muitas que vão nos assistir nesse podcast. E que, com certeza, a gente vai impactar pessoas. Que talvez estarão na mesma situação, né? Sua lá. Às vezes a gente não sabe qual a idade. Porque eu já trouxe adolescentes. Vou trazer mais. Mas é lá do início que começa. Lá você tinha 13 anos, numa situação, né? Nada favorável. Você veio de que lugar do Brasil? Uma cidadezinha que se chama Galha. Próximo de Garça, Bauru. Interior. É a cidade da seda. É a cidade da seda. Foi onde você nasceu. Na verdade, eu nasci na capital. Só cresci muito pequena. Já fui para a cidade natal dos meus pais. Que é a Galha, né? O interior de São Paulo. Então, só nasci na capital. Mas não cresci lá. Fiquei até aos 9 anos de idade. Passei minha infância ali. Aos 9 anos, nós mudamos para Campinas. E uma curiosidade. Quando você, com 13 anos, já decidiu que você não queria ter a vida que você via ao seu redor. Você já imaginava assim, isso eu não quero para mim. Eu preciso ir atrás de algo mais. Você tinha alguém que você olhava para falar assim, eu quero ir pelo mesmo caminho dessa pessoa. Ou alguém que você se inspirava. Ou era na escola que você via também seus professores e você tinha esse desejo. Como que foi esse seu despertar? Foi sozinha ou foi através de outra vida, de outra pessoa? Ana, na verdade, assim, eu não tive muitas pessoas assim, em relação à profissão, assim, inspiradoras. Mas, na verdade, o que aconteceu comigo, o magistério foi minha segunda opção. Eu queria mesmo processamento de dados. Mas era muito concorrido, né? Sim. E a minha classificação não foi boa. Então, o magistério foi a segunda opção, mas não uma coisa que eu queria. Então, eu costumo falar assim, uma vez em uma reunião no meu trabalho, na empresa onde a gente trabalhava. A gente ia contar um pouquinho, né? De como a gente, em quem a gente se inspirou, o que que levou a gente a escolher a profissão de pedagogo. E eu olhei para mim e falei assim, eu não escolhi ser pedagogo. Foi a estratégia. Não era um sonho. Exatamente a estratégia de que o que surgir eu vou fazer e vou fazer da melhor forma, porque assim eu não quero ficar. Entende? Então, o que aconteceu? Só que quando eu entrei no magistério, eu me encantei pela área, me encantei pela educação. Entende? E foi lá que você se encontrou. Sim, exatamente. Mas não foi uma opção assim, eu quero me tornar uma pedagoga. Entendi. Foi isso. Eu decidi ser pedagoga depois que eu entrei no magistério. E o que me motivou, de fato mesmo, não é mesquinhez da minha parte não, mas eu não me recordo assim de ter ninguém assim. Claro, muita gente, a gente se espelha, tudo. Mas o que me motivou exatamente foi o preconceito que eu sofri durante a minha infância. Nessa cidade, Natal dos meus pais, minha mãe era merendeira escolar. Minha mãe trabalhava na escola onde eu estudava, né? Desde a pré-escola, a sua infantil, até a quarta série, que foi quando eu me mudei para Campinas. E eu cresci sendo, assim, rejeitada porque era filha da merendeira. Eu cresci, assim, tendo um tratamento diferenciado devido à nossa fé, sabe? Foi uma situação, assim, de preconceito mesmo, sabe? Porque a gente era pobre, simples, né? Nunca passei fome, nunca faltou nada assim pra gente. Mas a gente tinha uma vida muito simples. Meu pai tinha o trabalho dele, minha mãe também. Meu pai era concursado público. Mas, assim, era uma vida simples. Tinha o necessário. Então eu sofri muito preconceito. Não só das pessoas, de coleguinhas, de escola, mas os próprios professores. Então eu não tive referência, assim, escolar mesmo, assim, dentro da área educacional, de nenhum profissional ali no início, né? Então o que que motivou? Quando eu entrei no magistério, eu falo que eu caí lá de gaiato no magistério. Mas caí no lugar certo. Exatamente. Me encantei, me apaixonei pela área e decidi. Tendo, de novo, a persistência, o planejamento. Eu estou aqui e eu vou fazer de tudo pra provar o contrário do que me provaram. Enquanto eu fui aluna na educação infantil, no ensino fundamental. Eu quero fazer pros meus alunos e quem tiver à minha volta o contrário do que fizeram comigo. Eu quero provar que é possível. Uma criança sendo pobre, uma criança tendo pouco recurso ou nada, é possível. É possível ele aprender, é possível se sentir... É possível fazer ele se sentir alguém, se sentir importante e conquistar o que ele quer. Desde que ele esteja disposto, tenha determinação, né? E desde muito pequeno eu já via o quanto o impacto emocional podia ser negativo no sucesso de uma criança. Na aprendizagem e depois, consequentemente, no seu futuro. Exatamente. Então, assim, isso que a gente até conversou antes da gente começar a gravar aqui, né? Desde muito pequena eu percebo que eu tinha percepções que crianças da minha época não tinham. Não tinham. E às vezes eu converso com a minha mãe, né? Já teve épocas eu conversar com ela e falar que eu lembrava de coisas. Ela fala, mas você era muito pequena. E as minhas irmãs não lembram de nada. Então, eu já era... Eu era uma garota, assim, que era muito atenciosa nas coisas. Eu gostava sempre de estar perto dos adultos, ouvindo a conversa, aprendendo. E com isso eu desenvolvi, assim, um pouquinho mais do que talvez outras crianças da minha idade. Nesse sentido de percepção das coisas. Então, eu via, poxa, se eu fosse tratada diferente, talvez eu conseguia aprender mais. Talvez eu teria mais estímulo. Claro que não era com essas palavras que o meu pensamento funcionava na época, né? Mas essa noção eu tinha. E, na verdade, quando eu me encantei pelo magistério, pela educação, eu planejei isso na minha vida. Falei assim, eu vou fazer diferente. E hoje, né, eu vejo o lugar onde que Deus me colocou, assim, que eu só tenho contato com pessoas que realmente precisam ser tratadas diferente, né? Então, hoje eu sou psicopedagoga e a minha função é o quê? Trabalhar com o processo de aprendizagem que não acontece da forma comum, né? Acontece de um outro jeito. E pra isso eu me especializei justamente pra entender os diversos caminhos da aprendizagem pra que ninguém fique à beira do caminho. Pra que todas as crianças, dependente da situação financeira, condição emocional, a questão neurológica, né? Ela tem oportunidade de se desenvolver integralmente, não é só intelectualmente, né? Como pessoa em si. E hoje você também ajuda mães, né? Você mentora mães a como lidar com esses jovens, adolescentes, em questão de comportamento? Como que é essa parte que você vem ajudando as mães adolescentes aqui? É, na verdade, o que acontece é meu longo tempo, né, de experiência aí com crianças e jovens, né, adolescentes. E também a minha formação mesmo, né? A gente vai descobrindo não só a importância dessas diferentes maneiras de se ter pra alcançar ali um objetivo no desenvolvimento das crianças e dos jovens. A gente descobre e vê como é efetivo a forma como os pais lidam com tudo isso, né? E aí eu costumo dizer que pai não erra. Eu não acho que os pais erram nunca. Por mais que a gente olhe pra trás, nossa, meu pai, minha mãe errou tanto comigo. Não, eles tinham uma visão diferente. Então seria injusto a gente dizer que eles erraram. Ou alguém hoje, um pai, uma mãe está errando na forma de educar o filho, está a ponto de interferir, né? Na qualidade desse desenvolvimento. Pode interferir negativamente, mas porque não tem o conhecimento daquilo. Exato. Então eu me dispus a isso. Então, a partir do contato que eu tenho, né, com essas crianças, eu me propus a dar essa mentoria aos pais, né? Dando orientação pra que eles, não de como só agir, antes de dar essa orientação de como agir em cada faixa etária, o mais importante é se autoconhecer, entender os seus limites, a sua origem, de onde os pais vieram, né? Como foi a criação. Porque muitos pais, eles são feitos de muitos traumas, né? Muitas feridas, muitas coisas mal resolvidas internamente. E aí, isso interfere totalmente e negativamente na educação dos filhos e, consequentemente, no desenvolvimento, na aprendizagem, que é o meu foco principal, né? Então, o meu objetivo de mentoria é justamente esse, orientar os pais da melhor forma possível dentro de cada realidade familiar, né? Propor ajustes de rotina, ajuste familiar, né? E sempre digo pros pais, tem pais que às vezes falam assim pra mim, mas como a vida inteira nós fomos assim? Como que é possível? É possível, sim, né? Estando aberto, é possível a gente mudar o percurso, né? O trem andou a vida inteira na mesma direção, mas desde que a gente queira, é possível fazer ele mudar de direção, né? E mudar pra melhor, né? Sim, exatamente. Às vezes, essa mudança de direção é, parou o trem na estação, o trem não vai e volta, ele não dá curva, né? Parou ali, ele tem outra máquina do lado contrário. E aí, ele volta, vai pra trás. Então, às vezes, esse novo percurso, às vezes, é dar um passo pra trás, às vezes, é dar um longo caminho pra trás. É buscar onde foi que a gente parou, onde foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente, né, fez com que esse trem caminhasse na direção errada. A minha orientação aos pais é basicamente nesse sentido. E as suas consultas hoje atendem o quê? Você atende qual faixa etária? Na verdade, como psicopedagoga, os meus atendimentos estão voltados pra educação infantil, fase escolar, né? Desde a educação infantil, até, na verdade, a fase escolar, então, inclui até também os adolescentes mais velhos e também o atendimento de adultos. Mas o foco principal é sempre dentro desse desenvolvimento de aprendizagem. Às vezes, é se falar, mas um adulto, né, como que você pode exemplificar isso dentro dessa área ou atendimento de um adulto? Por exemplo, tem adultos que eles têm dificuldades de aprendizagem dentro, pra se encaixar dentro de uma área profissional. E aí, ele estuda, até adquiriu ali a vaga e tal, mas não consegue se encaixar devido a uma série de coisas. E aí, a gente passa por essa avaliação, né, pra identificar. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba identificando que é um adulto que tem portador de TDAH, de TEPAC, um TOD. Eu não trato os transtornos, mas dentro da minha especialidade tá a identificação, né, desses transtornos. E aí, dá o melhor direcionamento pra isso. Porque dentro da minha especialidade, a gente aprende, aquilo que eu falei pra você, como faz o indivíduo aprender tendo essa limitação. Por exemplo, o TDAH, né, ele aprende de um jeito diferente da criança chamada, é típica, né. Então, as crianças atípicas aprendem de um jeito diferente. E a escola precisa se atentar a isso, né. Então, a minha especialidade é pra isso. Orientar professores, né, orientar ali a comunidade escolar de como trabalhar isso com a criança. Essas estratégias diferenciadas. E também, pros adolescentes e até adultos. E aí, desde quando você chegou aqui, você já se posicionou e começou a atender. E aí, tem recebido muitas mães com crianças. Como que tem sido essa parte? Então, eu tive uma experiência, assim, bem curiosa também. Quando eu cheguei aqui, né. Quando eu falei que, né, que eu fui aprovada no segundo concurso público da Rede SESI. É uma rede muito concentrada, né, educacional lá no Brasil. Da qual eu me orgulho muito. Eu fui funcionária por 15 anos dessa empresa. Essa empresa me proporcionou, assim, muito aprendizado, muito mesmo. Eu costumava dizer pra minhas colegas de profissão que, olha, o trabalho aqui é árduo. Mas aqui vale por uma... Eu considero uma graduação constante. Essa empresa me proporcionou muito mesmo. Muito aprendizado, muitas formações, né. E em 2019, eu entrei com um pedido de licença da empresa. Com o objetivo de vir cursar o mestrado aqui, nos Estados Unidos. E foi concedida essa licença pra mim de um ano. E em janeiro de 2020, eu já estava... Já tinha me mudado aqui pros Estados Unidos. E dois anos... Na verdade, pra eu iniciar o mestrado, eu teria que estar apta na língua, né. Então, eu precisei iniciar com o inglês. E aí a escola me propôs. Em seis meses, você passa por uma avaliação. Se você estiver apta, né, já... Ali com habilidade pra você iniciar seu mestrado. A gente já migra, você, a própria escola de línguas, te migra pra universidade, pro mestrado. E eu vim matriculada, né, do Brasil já, e já com essa proposta, com esse intuito. Mas quando nós chegamos aqui, dois meses depois, entrou a pandemia. Fechou tudo. Nossa. Tudo, Ana. Ana, naquele sentido de você sair na Kirkman e não ter um carro passando. Ai, meu Deus do céu. Você podia atravessar de um lado pro outro da Kirkman, que não tinha um carro passando. Dentro do condomínio circular, em todas as portas. Se pegar alguém pra fora, vai pra corte. Vai ser preso. Então, assim, foi um terror pro mundo inteiro, né, pro mundo todo. Mas aí, você imagina pra mim... Pra você que tinha acabado de chegar. Pra você que tinha acabado de chegar, né. Estava num processo de adaptação cultural, né. Outro país, outra vida, outra vivência, né. Um desafio aí enorme, enorme, né. Tanto de estudo... Não, dois meses é muito pouco. É o tempo que você tá terminando de assinar o contrato de apartamento. Descobrando onde vai ser o mercado. Sim, porque é um tempinho, nós chegamos e ficamos um tempinho no resort. Enquanto nós estávamos lá, a gente foi, né. Vendo todas essas coisas aí. Alugar apartamento, tal. Ver onde ia morar. Eu escolhi um lugar pra morar bem num condomínio do lado da minha escola. Justamente pra facilitar, né. A escola da minha filha também é bem próxima. Enfim. E aí, o projeto de mestrado foi por água abaixo. Né, porque as escolas pararam, todas fecharam. E aí, depois de um tempo ali, de um novo planejamento, voltou online, né. As escolas voltaram online. Eu iniciei o curso online. Só que com a proposta inicial, meu curso de língua seria voltado pra inglês universitário. Justamente pra me preparar pro mestrado. E aí, o que aconteceu? Com a chegada da pandemia, tudo fechou. Aí, no início, ainda podia sair do país. Porque deu oportunidade das pessoas, dos imigrantes que quisessem voltar pro seu país, pudesse. Então, na minha turma, a maioria voltou. Né, eu tinha, na minha turma, tinha alunos de toda parte do mundo. Então, o pessoal voltou, cada um pro seu país, a maioria. Poucos ficaram. E os poucos que ficaram eram brasileiros. Que coincidência. E aí, não tinha como mais eu continuar com esse projeto, né, de preparação para o mestrado. Eu passei a fazer parte de uma equipe, uma turma comum, do inglês comum. E ainda não era presencial, né. Então, e aí as universidades também ficaram fechadas. Não tinha nem como. Não tinha nem como continuar planejando isso. Fizemos uma pausa, então, no projeto do mestrado. E continuei só com o estudo do inglês, né. Só que naqueles primeiros meses, eu tive contato já com pessoas que conheceram quem eu era, né. O que eu fazia no Brasil. A minha especialidade. O motivo de eu estar aqui nos Estados Unidos. E me pediram apoio, né. E você sabe que, né, o imigrante que tem o visto de estudante, a gente não tem a permissão de trabalho. Então, assim, eu vi a aflição das pessoas. Não só por causa da situação pandêmica. Mas em relação mesmo à aprendizagem mesmo. E aí eu me propus, então, voluntariamente, né, ajudar essas pessoas. E a primeira família que eu me propus a ajudar, que estava, assim, bem próxima de mim, logo nos primeiros atendimentos, eu fui convidada para participar de uma reunião na escola. E eu cheguei lá, me vi de frente com a equipe pedagógica, junto com a mãe dessa criança, numa escola, assim, considerada referência até em atendimento de crianças com diversos transtornos. Inclusive, mais voltada ainda para o autismo. E meu inglês era péssimo. Ainda não é fluente, né, Ana? Mas imagina, Marti, para quem acabou de chegar, participar de uma reunião, assim, com uma equipe pedagógica, né. E aí trouxeram um tradutor para mim. E a pessoa ficou ali me traduzindo para eles e traduzindo eles para mim. Ana, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, eu tive, assim, um pensamento extremamente, assim, surpreendente. Já logo de início, o que passou na minha mente, o meu projeto é ter vindo aqui para buscar conhecimento. Eu vim aqui para buscar voltar para o meu país com mais, para, né, para agregar ao meu profissional e poder fazer ainda mais com excelência o que eu já faço, né, e só progredir. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, não. Não é prepotência da minha parte, não. Mas eu olhei e falei, assim, eu tenho mais a contribuir do que buscar. E foi onde eu falei, né, eu preciso começar a planejar daqui para frente a partir do que eu já tenho. Ajudar com o que você já tem. Exatamente, da especialidade que eu já tenho. E estamos em pandemia, não vai ser possível continuar com o projeto do mestrado. Então, vamos lá, vamos usar o que a gente tem em mãos, né? E foi a partir daí que eu comecei a planejar, né, esse trabalho basicamente voluntário para começar a ajudar essas famílias e essas crianças. Isso tem crescido muito, muito a ponto, assim, eu não consegui atender a todos, né? Às vezes a gente brinca, tem famílias e pais que falam para mim, Thaís, a gente queria que você fosse 10. Às vezes eu abro mão até um pouco, assim, da minha família para poder oferecer esse apoio, essa ajuda profissional para essas famílias até, assim, às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite. Não é sempre, mas às vezes eu me empenho até para fazer isso, de ver o desespero, a necessidade, sabe? Das pessoas e dessas crianças. E assim, eu tenho colhido frutos, assim, muito bons, Ana. Muito, assim, acho que cada vez mais, quando a gente está disposto mesmo a enfrentar os desafios, a planejar o percurso para chegar, né? Na conclusão de tudo isso, é trabalhoso. Mas não é simples. Mas é prazeroso, entende, assim? Pelo menos, particularmente, isso faz parte, assim, do meu eu, né? Eu gosto de desafios. Quanto mais difícil para mim aquilo... Isso sempre foi, desde muito pequena, né? Na empresa onde... Essa empresa que eu falei que trabalhei por 15 anos. Se tinha um projeto a ser apresentado, se tinha um projeto que a instituição, né, apresentava. Eu sempre estava lá e eu queria, eu queria... Porque eu queria mais, eu queria me adequar, eu queria aprender a absorver o máximo possível. E eu vejo, assim, o quanto eu me desgastei, realmente, fazendo tudo isso. Mas se eu não tivesse disposta a ter me desgastado para aprender tanto, eu não estaria hoje na posição que eu estou, de maneira alguma. Você passou tudo isso e se capacitou, né? Sim, sim. E olha que interessante. E foi a partir dali, daquele momento que você enxergou isso, essa necessidade, que aí você falou, não, então vou ficar nos Estados Unidos, mas agora o objetivo vai mudar. E aí você planejou, planejou outra situação para você. Sim, exatamente. Para você e para a sua família. Isso, aí foi a partir disso, né? Eu e o marido, a gente conversou. Falei, e aí, você está disposto? Não sei, vamos ver, né? Eu falei, se você estiver disposto, a gente começa a planejar isso. E aí eu entrei com o pedido, porque eu tinha a licença de um ano, né? Aí, ao final do primeiro ano, eu entrei com o pedido de prorrogação dessa licença e consegui mais um ano. Falei, a gente tem mais um ano para continuar meu estudo, né? E aí, no inglês, na língua, me adequar e a língua. E a gente decidir também, planejar tudo. E a gente tem esse ano de planejamento. Sim. E aí ele concordou, vamos, vamos em frente, né? Claro que, sem o apoio dele, lembro que você falou isso no seu, né? Na sua palestra, no seu curso. Como que é importante também, né? Essa ligação, a gente precisa falar a mesma língua. Porque se um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, não tiver uma intenção, o outro tiver outra, a gente não chega a lugar nenhum. Não chega. E para quem valoriza a família, é aquela situação, né? Exatamente. Você vai contra ali, não tem aquele diálogo. Você está remando contra o seu próprio casamento e está fadada ao fracasso, né? Sim, exatamente. Infelizmente. E a Lorena, em tudo isso, como que foi esse processo dela? Porque eu sempre falo aqui também sobre essa dificuldade, conta a história da imigração, como que é vir para o país, quais são os desafios, o que motivou a pessoa a vir, né? Um pouco de toda a sua história. E você como mãe também, né? Porque a gente traz muitas mães aqui. Como que foi essa parte de mãe com a Lorena? Qual foi o seu maior desafio? Na verdade, o desafio, ele começou antes de sair do Brasil, né? Porque a Lorena é filha única, né? A vivência dela sempre foi ali com os primos, né? Os tios mais próximos ali. E ela nunca se viu longe de tudo isso, dessa realidade, né? E a Lorena estava entrando numa fase, assim, na fase crítica, que é a pré-adolescência, né? Então, aos 12 anos, né? E já é um período, assim, de novas adaptações. Aí você imagina para quem também vai ter que enfrentar essa adaptação aí cultural, né? Mudança de país, língua, tudo, os estudos. A Lorena sempre foi, assim, como eu, uma pessoa muito focada, que gosta de planejar tudo. Ela, desde muito pequenininha, era de pegar a agendinha, a caderninha. Ela tinha milhares de caderninhos lá. Milhares não, né? A gente fala assim para exagerar. Mas era assim, era uma gaveta muito cheia de caderninhos. E onde eu ia, se eu ia numa papelaria, ela sempre gostou muito de livrarias, sempre queria um caderninho, alguma coisa. E, assim, desde muito pequenininha, se tinha um trabalho escolar para fazer, ela esboçava. Já aprendeu com a mãe. Já aprendeu com a mãe. Isso é planejamento, né? Com certeza. Ela esboçava ali como ia ficar o cartaz, né? Ela organizava ali o espaço do cartaz, onde ia colocar o título, figura, legenda. Então, e ela sempre foi assim. E, de repente, ela se viu diante de uma situação que não foi ela que planejou, né? E era muito, assim, a rotina dela sempre foi, assim, muito parecida, muito igual, né? Ela sempre estudou em escola particular, desde a educação infantil. E, aos seis anos, entrou nessa escola onde eu trabalhava, né? Na Rede SESI. E foi até o sexto ano. Então, ela estudava integral, período integral. Saía de manhã comigo e só voltava comigo, né? Então, era assim. Era muito quadradinha a nossa rotina, né? E, de repente, ela viu o mundo dela desabando, né? Com o nosso planejamento de vir para cá. Amizade, família. Eu acho que isso aí é uma... Ela sempre foi muito, assim, dada. A Lorena é muito fiel às amizades, sabe? Ela é daquela garota que dá tudo por aquela amizade. Ela se entrega mesmo. Na verdade, é só para amizade. É para tudo que ela faz. E aí, ela precisou passar, né? Fazer algumas sessões. A terapeuta de psicologia. E para poder ajudar ela nesse processo de transição para vir para cá. Ela gostou bastante, né? Eu lembro que no primeiro atendimento, né? A terapeuta falou assim para mim. Não pergunte nada. Deixa ela ficar à vontade para falar o que ela quiser. Não pergunte no sentido, assim, de forçá-la a dizer. Mas você pode dizer, e aí, como foi, né? Você gostou, você quer contar alguma coisa. É porque você já, né? Sendo praticamente da área, não ia dar certo fazer isso com ela, né? Não, mas olha só que interessante, né? Aí, a hora que chegou, que eu peguei ela lá, né? Ela entrou no carro, tudo aí, foi. Mas bora para casa no caminho, né? Comecei a dirigir. Ela quietinha, lá atrás. Falei, ah, não vou perder a oportunidade de perguntar. Pelo menos como foi. Se ela quiser falar, ela fala, né? Falei, e aí, filha? Como foi o atendimento? Você gostou? Você quer falar sobre isso? Se não quiser também, não tem problema. Ela falou assim, na verdade, eu gostei muito. Só que, na verdade, eu só estava esperando você perguntar. Porque eu não queria ter que dizer para você que tudo que ela me falou, o que você já fala. Ela falou assim, mas foi muito bom, porque para eu ouvir de outra pessoa, sem ser a minha mãe, né? Isso fez um diferencial. Então, eu gostei muito, sim. Me deu força para colocar em prática, né? Tudo que você já vem me instruindo, me orientando, né? Aí, ela ainda chegou e falou assim, nossa, mamãe, você tinha que ver. Parecia você falando. E aí, ela fez mais algumas sessões, né? Nossa, ela ficou muito satisfeita com essa profissional. Depois que a gente veio embora para cá, ela chegou a entrar em contato com a gente para saber da Lorena e tal. Enfim. E, assim, aquilo que era um turbilhão para a Lorena, uma estética de cabeça, assim. Chegou aqui, ela foi sofridinha. É, nossa, Leia. É aquilo que eu falei para você, por causa da pandemia. Sim. Porque todo mundo entrou em um estágio depressivo, né? Foi muito baco de uma vez, né? Ela, igual você já sabia, que ia ser difícil e já preparou ela antes. Mas, mesmo preparando, ninguém esperava, né? O que aconteceu. Ainda assim, não garantiu, né? É, exatamente. E aí, depois ela, nossa, adaptou, assim, com seis meses de aula presencial, ela já estava falando inglês fluente. Ah, isso é maravilhoso. Com poucos meses de aula. E hoje ela está realizada aqui. Sim. Pergunto para ela se acabou de falar no Brasil. De jeito nenhum. Já faz muitos planos, né? Já planeja o college. Já está, né, planejando aí a grade curricular dela, né? Agora, do próximo ano do High School. Justamente para já preparar, buscar preparo para o ingresso, né? No college. E você sabe que ela ganhou uma bolsa aqui? Meu Deus. Ana, com poucos meses de aula. Seus parentes falavam que ela ia para Harvard, então ela já está no lugar, ela já está no país, né? É, com poucos meses aqui. Ela profetizou quando ela tinha seis anos. Eu vi que ela se saiu muito bem, assim, sabe? Recebeu vários prêmios de honra ao mérito. Ela realmente se destacou na sala dela, entre os americanos e brasileiros mesmo, assim. E ela faz parte da banda também, né? Sim, foi outro desafio enorme para ela. O ano passado, antes dela sair do Middle School, ela ganhou um troféu de destaque na banda. Ela disse que foi feita uma reunião com ela e os professores logo no início do High School. E chamaram ela lá, o técnico, para conversar com ela. Falaram, nós vamos fazer uma avaliação hoje, mas é só com você, com a turma toda. E a gente gostaria de dizer assim que nós estamos impressionados, né? Com tão pouco tempo. Você evoluiu. Como que você evoluiu, como que você está apta. Você que entrou, assim, com tanto medo por estar aquém da turma, né? Da banda que já tem, assim, um ano de formação. Ela conseguiu se encaixar, assim, em pouco tempo, mas muito pouco tempo. Porque aquilo que eu falei para você, ela não é melhor do que ninguém, Ana. Não. É a determinação, é o planejamento, é o empenho, né? E sabe que o planejamento é você visualizar, não só você planejar a sua semana, seu mês, etc. Mas é você visualizar onde você quer chegar. Sim, com certeza. Porque, igual eu falei, na fase que eu estava vivendo aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, de superação e tudo mais, eu sabia que eu estava naquela fase, mas eu falava, eu não vou ficar nisso aqui para sempre. Isso aqui é só uma fase. Eu já imaginava aonde eu queria estar. Sim. E era daí que vinha a minha força, né? Porque se eu ficasse só ali me lamentando na situação na qual eu estava, eu nem ia conseguir sonhá-la, hein? Eu não ia conseguir imaginar que eu ia poder romper tantas coisas, né? Por isso que é tão importante planejar. É, e em cima de todo esse planejamento aí de carreira dela já aqui dentro dos Estados Unidos, que de esforço, né? Não basta só o planejamento, tem que ter aquele esforço. E o esforço dela veio com, assim, o resultado veio muito rápido. Agora, em fevereiro do ano passado, a gente foi para o Brasil para eu poder me desligar da empresa, porque aí venci os dois anos de licença, aí eu teria que decidir, né? Ou eu voltava para assumir meu cargo novamente, ou eu me desligava da empresa. E como a gente, né, já tinha decidido nesse segundo ano realmente iniciar um novo projeto de vida aqui nos Estados Unidos, então isso foi de comum acordo entre eu e meu esposo, então eu voltei para o Brasil em fevereiro do ano passado para me desligar da empresa. Eu estava lá no Brasil, ela foi comigo, ela disse, mãe, não quero ir, mãe, por quê, né? Ela não queria deixar, porque estava em aula, né? Aqui as férias são diferentes no Brasil, é um ano letivo. E aí tive que conversar lá na escola, tudo, que ela precisaria fazer essa viagem. Ela acabou cedendo, eu vou, porque eu estou com muita dó de deixar vocês só ali. Então ela foi comigo. Quando a gente chegou no Brasil, eu recebi um e-mail do governador da Flórida, parabenizando ela pelo desempenho nas avaliações governamentais, desde a época que ela ingressou na escola aqui nos Estados Unidos, e que devido à nota dela, o grau de desempenho, ela tinha acabado de ganhar uma bolsa em qualquer universidade da Flórida. Não pode escolher. Meu Deus. Não pode escolher a faculdade que ela quer estudar aqui dentro da Flórida. devido ao esforço dela, o desempenho dela. E aí ontem eu estava me preparando para começar um atendimento, ela, olha o que eu ganhei de novo. Aí ela colocou lá em cima da mesa um outro comunicado, veio do governador, de novo, falando que ela é um exemplo de aluno aqui dentro do território norte-americano, que mostra para eles que eles estão no caminho certo. Exato. Mas você concorda que também tudo é porque você, como mãe, certamente seu esposo está ali amparando, né? Com certeza. Eu sempre consigo ver essa diferença, assim. Porque não tem como. Se você não tiver um acompanhamento com o seu filho, ele ter esse tipo de resultado que a Lorena tem. Com certeza. Ou se ele, igual, por exemplo, você impactou na vida daquela menina de oito anos, mas você estava ali agindo como exemplo, né? E dentro de casa, você também agindo como exemplo. E aí vai da pessoa decidir, porque você poderia também ser exemplo na vida dela, e ela fala assim, ah, não, quero isso não. Entra no ouvido e sai no outro. Mas ela, através do seu resultado, ela também decidiu o que ela queria, né? Por isso que ela tem todos esses resultados. Sim. E eu costumo falar isso para os pais, né? E não importa a escola, sabia? Porque eu ficava preocupada quando eu cheguei, porque as pessoas falavam, ah, aquela escola é nota baixa, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei, logo de cara, meu filho estudou na primeira escola, que era uma nota super baixa. Baixa, nota, baixa. E ele se destacou ao máximo na escola de nota número... Não lembro, acho que era três, se eu não me engano, que eles consideram baixo aqui, né? A nota da escola do Lorena era essa. E aí eu fiquei tão apaixonada na escola, com os profissionais e com tudo, assim. Daí eu vim aí e falei, não, peraí. Na verdade, é aquela coisa. Quem faz a escola é o aluno mesmo. Pode ter um monte de pessoas ali falando, mas vai de cada pessoa, né? E hoje ela fala com bastante orgulho. Cheguei aqui, né? Deu até um pouco de medo, porque... Aqui é onde você... A escola onde você tem direito de matricular o filho está dentro do seu zip code, né? Então, você não tem opção de colocar em conta. Exatamente. A não ser que você vá morar naquela área, naquela região, né? No meu caso, que a prioridade era morar perto da minha escola de línguas, então eu não pensei exatamente em morar próximo da escola da Lorena, né? Aí eu poderia ter escolhido uma escola de nota alta, né? De mais referência. E hoje ela fala com muito orgulho. Ela fala, eu não tenho o que reclamar. Não é só do meu esforço. Não é só meu esforço. Eu não tenho o que reclamar. Porque os profissionais que me atenderam, meus professores, são maravilhosos. E ela fala assim, e eu consigo ver que eles dão o melhor deles. O problema são os alunos que não conseguem extrair, não querem, não aproveitam a oportunidade. Então, assim, realmente... É dela também. Foi uma escola de nota 3. Isso. Considerada uma nota baixa aqui. E nem por isso ela deixou de fazer acontecer, né? E eu costumo dizer isso para os pais, que os filhos têm que ter a nós como referência, né? Não adianta a gente exigir deles, porque... Eu costumo falar para eles, eles descobriram recentemente, né? Os pais que eu tenho contato, que a adolescência termina bem mais para frente, né? Entre 24 e 25 anos, né? São estudos aí considerados recentes, na verdade, que determinam isso. Então, eu falo... Então, enquanto... O que significa isso? Que até essa idade, o cérebro não tem a sua maturação completa ainda. Então, eles não têm ainda essa maturidade para planejar sozinhos, para tomar caminho sozinhos. É... Esse cuidado aí, esse planejamento conjunto com os filhos tem que ser constante. É. É porque eu vejo assim, ó... As dificuldades vai ter em todas as escolas, seja nota A, nota B, nota C, independente. Vai ter dificuldade lá para eles, eles vão ter que encarar. A diferença vai estar na consistência. Sim, exato. E como eu acabei de aprender com você, antes da gente gravar, que consistência é você encarar as dificuldades, né? Não é você pegar, olhar para a sua frente, ah, está tudo tão facinho, então eu vou fazer. Igual hoje, por exemplo, eu poderia escolher não estar aqui. Se eu fosse fazer corpo mole e N coisas que eu precisaria fazer também. Mas eu já tinha me programado que hoje eu estaria aqui com você. Eu planejei. Então eu não fiquei pensando na minha canseira, na minha dor, nisso, naquilo e outras coisas. Não, eu decidi e vim contra todas as outras circunstâncias. Então é uma questão de você decidir, planejar e agir. Porque também assim, só planejar... Não é o suficiente. Não é o suficiente. É o ponto de partida, mas não é o suficiente. É, porque às vezes, ó, as pessoas falam, ah, então tá bom, então eu vou planejar. Mas tá, se você ficar ali só planejando, 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 nada vai acontecer. Se você ficar só absorvendo, 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 nada vai acontecer. Então tem que planejar, ir para a ação, realizar. E aí você causa transformação em você e na vida de outras pessoas. Sim. Hoje, você falando da Lorena, ela já tá se tornando uma referência. Porque pras meninas da idade dela e pra quem tá vindo depois dela. Sim. Né, eu falo assim, que ela tá nessa geração e a geração que tá vindo pós-Lorena. Uhum. Ela é referência. Sim. É isso que eu falo pros meus meninos. Por exemplo, hoje eu tenho o Benjamin de 11. Eu falo, você já é referência pros seus dois irmãos. É verdade. Não é? Eu sempre penso assim, que nós que estamos aqui hoje, hoje eu estou aqui. Então quem tá me vendo hoje e você também, você vai me agregando, eu vou agregando pra outras pessoas e assim, cada um na sua área. Né? Mas isso é muito bom e fica aqui pra vocês, supers, que estão nos assistindo, a importância de se planejar, a importância de ter consistência. Como vocês viram também no nosso evento, a gente tá com a terceira edição das agendas. Eu sou super, né? Planeje, realize e transforme. A Thaís foi presenteada com a Agenda Supers. Tem disponível pra vocês a Kekut, que é responsável pela venda. Vou deixar o arroba aqui pra vocês da Kekut e também no meu direct, que se vocês quiserem, eu tenho alguns prontos de entrega, mas a venda é diretamente com a Kekut da Personalizados, porque é uma agenda personalizada de supers, que conta, né? Os supers, pra quem me acompanha já sabe o porquê de super, né? Que é de superação. E o Supers Podcast também é de pessoas igual a Thaís, que tá contando a história dela. Que tudo é superação, né, Thaís? É tudo que você tá superando. E você só vence se você superar. Se você não desistir, se você não parar, né? Então é isso. Agora, quero agradecer hoje aqui a Thaís, porque a gente sabe que uma história impacta na vida de outras pessoas e ela deixou, né, as coisas dela, tirou esse tempinho pra vir aqui contar, né? E eu tenho certeza que agrega, porque eu já recebi tantos feedback, igual eu falei, a Júcia, quando ela veio contar o testemunho de vida dela, porque um dia a gente tava conversando. Eu falei, Júcia, vamos lá gravar? Não, o que que eu não tenho nada, não sei o que, pra agregar, né? Eu falei assim, como não tem? Você ficou 20 anos esperando e crendo e tendo fé que um dia você ia ter, né, as suas filhas, uma promessa que Deus fez na sua vida e você acha que não tem pessoas que também tá passando, às vezes, lá essa mesma situação, desejando ter um filho e acha que é impossível, que nunca vai acontecer por causa da idade, não sei o que. Vamos lá contar. E olha que engraçado, né, isso foi o ano passado que a gente gravou, eu recebi da gravação do testemunho da Júcia, cinco e-mails de pessoas falando que precisava ter ouvido aquela história e tudo mais. Então eu falei, é igual você recebeu o feedback da sua aluna, tem coisa melhor do que isso? Deus, é um prazer enorme. Né, daí eu falo, então assim, vale a pena a gente abrir a nossa boca, falar, fazer a diferença, a gente pode, pro bem, faça, compartilhe, porque só assim eu acho que vale a pena essa caminhada, né? Porque ou você se posiciona pro bem, daquilo que você acredita que é correto, ou você se mantém ali calado ou se posiciona pro mal, um dos dois. Eu tenho alunos ainda, assim, que de vez em quando mandam mensagem pra mim no direct ou pelo Facebook mesmo, agora recente mesmo, eu recentemente até postei ali um print, pro, olha, lembra de mim, queria te dizer que eu passei em tal lugar na faculdade, pedagogia, gostaria de agradecer, porque você me motivou, me incentivou, meninos e meninas, assim, garotos também, que antes de eu vir pra cá me ligaram pra falar, professora, queria te agradecer, porque hoje eu tô ingressando, meu primeiro dia de aula no curso de pedagogia, é, foi você, você nem sabe, mas foi você que me motivou, né, são alunos, Ana, assim, que eu ensinei a ler e escrever, primeiro, segundo ano, sabe? Alunos que hoje já são pais, sabe? É, é um prazer enorme, assim, né? Não, e é que hoje você nos Estados Unidos já traçando uma nova situação de vida, uma nova carreira e tudo mais, assim, né, uma nova convivência num novo país, isso também já é uma, uma forma de, de fazer diferença na vida de quem tá lá e, às vezes, deseja, mostrando que é possível. Ah, com certeza. Né? Então, é isso, supers, eu quero que a Thaís agora deixe uma mensagem final aqui pra fechar esse quadro especial, pras supers que estão nos assistindo. É, eu costumo dizer, né, que, é, o sonho, o seu objetivo, ele só é um sonho, se não houver um planejamento, sonhar a gente sonha, né? Mas o que é um objetivo mesmo, de verdade, o que torna esse sonho um objetivo, é o percurso que você traça pra conquistar ele, né? E esse percurso, ele só acontece por meio do planejamento, né? O planejamento, ele evita, claro, que muitas coisas podem acontecer nesse percurso pra impedir, pra atrapalhar, e o que que a gente tem que fazer, ou contornar o obstáculo e seguir em frente, ou passar por cima, mas voltar jamais, né? Então, é, o sonho, ele só se transforma em realidade a partir do momento que você traça o percurso por meio do planejamento pra chegar no resultado final, né? É isso, eu acho que continuemos sonhando, mas desde que quem realmente quer tornar esse sonho em realidade, é, não dá pra abrir mão de um bom planejamento. Ai, obrigada, é muito lindo. Então, é isso, super, eu espero muito que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, compartilha, né, manda aí pras suas amigas, pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida das pessoas que assistirem, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!